Olá, bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de novembro de 2015, para o signo de Capricórnio. Ora, com o Sol a transitar no signo de Escorpião, significa que ele está até ao dia 22 na área de vida mais sociável do Zodíaco, na Casa Onze, na Casa dos Amigos, dos nossos projetos, do grupo. Também é verdade que é uma casa relacionada com os valores humanitários, de colaboração com as pessoas que têm os mesmos valores que nós. E, portanto, esse trabalho em equipa também é algo sobre o qual fala bastante a Casa Onze. Então, esta é a tónica do Sol até ao dia 22, mas o mês começa com uma tónica um bocadinho menos positiva. Temos dois aspectos, um mais fácil e outro menos fácil. O menos fácil é a quadratura de Saturno-Neptuno, que para Capricórnio é particularmente importante, porque Saturno é o seu próprio regente, é uma energia muito mais familiar, muito mais sentida, porque nasceu com o Sol em Capricórnio e porque vai envolver aqui duas áreas de vida que podem trazer uma sensação de descrédito, de confusão nas vossas ideias, de agitação nervosa, ou até pode acontecer alguma dificuldade em saberem o que dizer, porque envolve o Néptuno na Casa 3, como dizer, e pode também afetar um pouco o vosso descanso, o vosso sono, a vossa paz interior. É um período um bocadinho agitado. Na tónica positiva temos uma bela ligação, um trigo entre Júpiter e Plutão, trazendo-vos uma espécie de maior convicção sobre quem realmente são, sobre uma espécie de firmeza a respeito dos vossos valores. Ainda assim, então, no início do mês com esta quadratura, aliás, que vai estar bastante presente neste mês todo, talvez a solução possa passar por esta convicção, é importante, esta reestruturação, esta busca de novos valores para vos afirmarem, é importante. Talvez não seja a altura certa para investirem em comunicar isso aos outros, pode ser que seja mais fácil se optarem por fazerem destes novos valores devido a um processo mais interno, pelo menos para já. No dia 2 temos a primeira mudança de signo, Mercúrio ingressa no signo do Escorpião, fazendo então companhia ao Sol, que lá estará até ao dia 22, e Mercúrio, já sabem, tem adequamente com a comunicação. O Mercúrio em Escorpião ganha uma intensidade, uma profundidade, gosta de ir aos detalhes, descobrir as pequenas coisas. Mercúrio em Escorpião faz lembrar romances de mistério, histórias de mistério, romances policiais, esse tipo de atividade, de colocar a vossa mente ao serviço de descobrirem aquilo que não é óbvio. Poderíamos dizer assim, dia 8, nova mudança de signo. Esta muito interessante, muito agradável, porque Vênus ingressa em balança e faz um sextilo ao vosso presente Saturno. Ora, Vênus e Saturno já estão bem, neste caso aqui criam uma oportunidade que vai ocorrer na nossa área de vida da casa TES, que é a casa naturalmente associada à Saturno. É a casa dos assuntos do mundo. É a casa pública, digamos assim. É a nossa versão para o público. Ora, Vênus em balança está muito feliz. Ela rege balança, portanto, está em casa. Está no seu melhor, mais diplomática que nunca, mais harmoniosa, certa de saber conquistar simpatias e saber conquistar apoio. Neste caso, poderíamos dizer que apoio do público para os vossos projetos de autonomia, para a vossa carreira, para a vossa profissão, também podemos alargar quase até a profissão. E o momento em que esse apoio é real, é fiável e, portanto, pode ser uma boa altura, por exemplo, para ir conversar com o vosso chefe e apresentarem algum projeto ou mostrarem o vosso valor e talvez nesta fase seja mais fácil que recebam essa aprovação. No dia 11 temos a Lua Nova no signo escorpião, o grau 18 e, como costuma, fica aqui a indicação da hora que ocorre para, no caso de decidirem celebrar esta Lua Nova com os pedidos para um novo ciclo relacionados com quer o signo, quer a área de vida onde ela ocorre e, para, então, esta Lua Nova ocorre em Portugal Continental às 18h37 e, para o horário de Brasília, às 15h47 e ocorre, então, na vossa área de vida da Casa 11. Então, quais são os temas da Casa para esta Lua Nova? Novos projetos coletivos Uma nova postura perante o grupo Novos projetos de futuro Os sonhos A Casa 11 é a casa que sucede à Casa 10 Na Casa 10 é os projetos do mundo Aquilo que tem que ser Aquela coisa que os nossos pais, desde pequeninos, nos dizem Tens que estudar para quando foste grande É essa área, assim, mais séria A Casa 11 é depois disso tratado Resta-nos o nosso tempo livre Resta-nos os nossos sonhos Resta-nos aquilo É a altura de fazer aquilo Que não é só importante Em termos de sociais Mas aquilo que nos dá prazer É estar com os nossos amigos É partilhar esses tempos Portanto, é uma Lua Nova Muito agradável Para o signo de Capricórnio E que permite, às vezes Quebrar um bocadinho Aquela coisa de Capricórnio mais séria Mais focada Na parte séria da vida, digamos assim Dia 12 É a vez de Martes Juntar a Vênus em balança E eles vão continuar juntinhos E é a última vez este ano Que eles permanecem juntos E juntar, então, a sua ação de conquista Nos tais assuntos da Casa 10 Porque está em balança Marte fica debilitado Porque é o signo oposto Ao seu signo de regência Carneiro Marte em balança Ele depende da aprovação dos outros Mas eu acredito que com o apoio Deste sextilo de Saturno E com o apoio da conjunção de Vênus Este Marte pode ganhar uma força suave E muito produtiva E muito de longo alcance Para as vossas vidas Dia 18 Temos dois aspectos a assinalar Vênus vai fazer uma quadratura a Plutão E há aqui um desacordo Um momento de difícil Harmonia Entre os tais assuntos da Casa 10 Vênus e Plutão no vosso próprio signo Então esta talvez seja uma altura Eu estou entrando aqui uns dias Para Terem um pouco de força Se tiverem que Colocar algo Na vossa carreira Na vossa profissão Na vossa projeção no mundo Mais de acordo convosco Mas faça-me certos de questão Em consonância com estas energias em balança Ou seja, relacionando com os outros E não apenas focado nos vossos próprios propósitos Que pode ser o que Plutão Na vossa Casa 1 pede Neste mesmo dia Neptuno Passa ao seu movimento direto Abandonando então Um movimento de retroagradação Na vossa Casa 3 O que vai permitir Uma maior clarificação Das vossas ideias E da vossa comunicação Dia 20 Mercúrio Musa novamente Signo Inversando em Sagitário O signo Anterior ao vosso E no dia 22 É a vez do Sol Fazer o mesmo Ora isto significa Que eles vão Os dois Encontrar-se com Saturno Lá colocado Na vossa área doida Da Casa 12 Saturno vai lá estar Mais tempo Mas este período Do Sol E de Mercúrio Na Casa 12 É um período De reflexão De introspeção De viagem Para o interior A Casa 12 Está associada A assuntos Como a alma O não consciente Os sonhos Como a linguagem Do não consciente Mas é Significa Que o Sol Se vai preparar Para fechar um ciclo Para que quando Em Dezembro Ele entre No seu No vosso próprio signo Ele tenha Este ciclo anual Fechado Analisado E pensado Sobre o que Vale a pena Levar Para o próximo Ciclo E o que Já não é útil É possível É possível Nestas alturas Que estejam Menos sociáveis É natural É possível Que prefiram Estar De vez em quando Mais em silêncio Um fim de semana Longe do ruído Longe da confusão Tudo isto Pode ajudar E pode ser Uma excelente Oportunidade Para fazer Então Esse balanço No final do mês O Sol Está conjunto A-se tudo Esta é o vosso Área de vida Da casa 12 Portanto Estes processos Podem ser Mais rigorosos Podem não ser Tão fácil Estarem Disponíveis Para os outros Disponíveis Para Assuntos leves Da vida Estão a levar As coisas Bastante a sério E como ele faz Como Saturno Já sabem Está a fazer Uma quadratura A Neptuno E isto pode trazer Um período Em que realmente O silêncio Será a dor Resta-me então Despedir-me De vocês Dizer que Conto convosco Para o último mês Do ano civil De 2015 O que quer dizer Que para dezembro Temos que Muito que conversar Uma vez que Vamos falar Do ingresso Do Sol No vosso próprio Assigno Espero-vos então Desse lado Aí Na próxima Na nossa próxima Conversa Obrigada por estarem Desse lado E até já Amen E até já Fazem Amor Scott